Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Natura e eu espero muito que vocês gostem Maravilhosas, a novidade da Natura que a gente vai falar é o novo pó nude me, tá? Antes de mais nada, já pedi pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito E se você gosta de conteúdo também não te custa nada, né meu bem? Deixa eu mostrar pra vocês as embalagens, como que vem e tudo mais Gente, aqui nós temos o produtinho, aqui nessa caixa vem o pó e aqui a gente tem o estojo de maquiagem, tem gente que eles vendem aí separado, tá? Porque já é um negócio cara, a dona Natura ainda inventa de deixar separado Tudo bem que depois é prático comprar o refil, né? Mas mesmo assim não é barato, tá gente? Gente, aqui tem o estojo, ele é espelhado, né? Como dá pra ver E aqui atrás ele é simples, tá? Eu vou abrir aqui com vocês, ó Gente, esse fechinho dele aqui é ruim de abrir, tá? Não é muito legal não, tá bom? Então, ó, aqui tem um espelhinho e aqui a gente tem onde coloca o produto, certo? Aqui, gente, tem o pó Vou abrir aqui com vocês, tá? Ó, ele vem em outra caixinha A gente puxa aqui Ó, aqui nós temos o pó Eu comprei pra mim o tom mais claro Tá, gente, ó E a gente encaixa aqui, ó Bom, gente, não vem esponjinha, tá? Antes que me perguntem aí, não vem esponjinha mesmo, certo? Então a gente tem essa opção aí de refil, mais o estojinho Que a primeira vez que você vai comprar, né? Acaba pesando um pouco mais, mas depois tem a opção de comprar somente o refil, tá bom? Eu vou aplicar aqui com vocês no meu rosto, tá, gente? Lembrando que minha pele é oleosa, tem acne, tem os poros abertos nessa região E, gente, eu vou passar aqui ele Eu tô com nada na pele, tá? Só tô com a pele limpinha, hidratada E eu vou passar ele de um lado pra ter um comparativo visual Depois a gente vê ele com base, tá bom? Mas eu vou pegar ele aqui primeiro pra vocês verem o efeito dele Vou passar aqui Gente, meu subtom de pele é neutro E eu comprei pra mim o tom mais claro que é o 12N, tá bom? Só pra avisar vocês aí que eu esqueci Gente, este pozinho, ele tem uma cobertura aí customizável, né? Então você consegue controlar a cobertura dela no caso, tá bom? Eu tava usando aqui com um pincelzinho E aí ele deixa uma cobertura assim, ok Mas dá pra aplicar um pouco mais, tá? Não é muito evidente se você comparar aí com a tonalidade da minha pele Pra cobrir as manchinhas Ou você pode usar também aí com uma esponjinha Embatidinhas Que ele vai dar uma cobertura aí um pouco maior, tá? Então você consegue controlar bem Porque ele é bem, bem fininho, tá? Então, ó, aqui, gente, tá minha pele mesmo, tá? Não passei nada, né? Então minha pele tem aí o brilho dela natural E aqui ele tira totalmente o brilho, tá? Ele deixa a pele bem matificada, como dá pra ver Ó Bom, gente, eu passei no meu rosto inteiro agora, né? Então ele dá uma boa matificada, tá, gente? Mas eu não sinto que ele é um pó pesado Ele é mais fininho, mais levinho mesmo E tem uma cobertura aí que você consegue intercalar, tá? Só não vai exagerar e não põe na cara, né, gente? Mas eu gostei aí dele Ele é bem fininho, ó Dá uma boa matificada Bom, gente, ele é um pó aí que dá pra você controlar a cobertura dele Eu gostei muito, mas ao mesmo tempo ele é um pó aí mais leve, tá? Não é um pó pesado, não incomoda a pele Não deixa aquele aspecto mais pesado Como a maioria dos pós acabam pesando aí na pele Então ele é bem fininho, tem uma textura ultra leve, tá bem? Ele tem acabamento mate 24 horas de duração, tá? Não deixei na minha pele 24 horas, tá, gente? Mas ele durou bastante, tá bom? Ele durou até a hora que eu fui tirar Ele tava lá na minha pele Gente, ele disfarça os poros, as linhas finas e controla o brilho da pele Isso ele faz bem, né? Principalmente controlar o brilho da pele, tá? Ele disfarça os poros aí, gente Mas a maioria dos pós, ele dá aquela disfarçada em texturas na pele Quando você tem acne, coisas do tipo, tá bom? Ele também é resistente à água e ao suor, tá bom? Eu vou testar aqui com vocês, tá? Vou testar primeiro a transferência Tô aqui, ó, com um papelzinho Tá vendo? Ó Ó, gente Ele é um produto aí que não transfere, tá? Vou fazer aqui o teste da água Ó, gente Ele não sai na água, tá? Não arrancou Gente, eu tirei aqui, ó O pó, dá pra ver que minha pele tá brilhante de novo Tá? Vou usar aqui um BB Cream da Natura Faces Vou usar esse aqui porque ele não é mate Tá bom? Bom, gente Eu usei aqui, tá? O BB Cream da Natura Faces, tá? Ele tem uma cobertura mais leve E ele mantém aí um brilho, tá? Não tem a cara de acabamento matificado Aí agora eu vou usar o pó por cima da base Bom, gente, passei aqui desse lado, tá? Ele já dá uma boa matificada e melhora aí um pouquinho a cobertura da base Tá vendo, gente? Ó Eu gostei muito, muito desse pó, gente Ele tem a textura super fininha, não pesa E ele também não estoura no flash, tá? Eu fiz o teste e ele não estoura, gente Esse pó também aqui, segundo a dona Natura Tem a tecnologia de partículas Que são micronizadas E que elas se adaptam-se à pele, tá, gente? Então traz um efeito aí segundo a pele Então ele é bem levezinho, tá, gente? Ó Olhando aqui Ele deixa a pele mais aveludada também, tá? E ele faz aí a pele, a maquiagem, consequentemente Segurar mais e durar mais também Esse produtinho, ele é vegano E eu vou deixar a fórmula que vocês pausam pra ler Bom, gente, eu gostei aí desse pó É bastante fininho Não pesa na pele E também não marcou as linhas de expressão Tá bem? Bom, não tem tantas opções dele aí Só tem oito cores, tá? Mas eu gostei dele aí, certo, gente? Esse pozinho, gente, vem com 10 gramas E no dia que eu tô gravando esse vídeo Ele tá custando R$48,90, tá? Não é nada barato, né, gente? Mas eu acho que vai ter aí uma boa durabilidade Tem uma textura ultra fina Não pesa na pele E faz aí uma boa selagem também, tá? Gostei dele E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo Me dá uma curtida Compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais Pra você ficar informado sobre novos vídeos Tem novas gestões de tema Escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem Assim que possível eu respondo Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo novo que sair E é isso Muito obrigada! Beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!